Rainhas do Batidão Ai seu lobo, ai seu lobo A história se verteu e hoje eu vou ficar gostoso Nesse carnaval eu vou te comer Perto lá de casa eu sou bem santinha Mas quando encontro lobo eu fico sapequinha Perto lá de casa eu sou bem santinha Mas quando encontro lobo eu fico sapequinha Quando ela sai do baile com um shortinho apertadinho Eu viro um lobisomem vou comer ela todinha Vou te comer, 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 vou te comer Ai seu lobo, ai seu lobo A história se verteu e hoje eu vou ficar gostoso Ai seu lobo, ai seu lobo A história se verteu e hoje eu vou ficar gostoso Vou te comer, 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 vou te comer Ai seu lobo, ai seu lobo A história se verteu e hoje eu vou ficar gostoso Ai, seu lobo, ai, seu lobo A história se inverteu e hoje eu vou ficar gostoso Contatos para shows 083-986-69-35-00 Vem, vem, solta a guitarrinha, vai, vai É pra tocar o seu maridão Respeita a majestade Rainhas do Partidão Pra justiça uma letração Testando a coordenação Se ligar no movimento Vai tremendo a bundinha E depois o bumbo lento Testando a coordenação Se ligar no movimento Vai tremendo a bundinha E depois o bumbo lento Essa é fácil de fazer Bumbum tremer, ai, bum bum tremer Bumbum, bum bum, bum bum, bum bum tremer Bumbum tremer, ai, bum bum tremer Bumbum, bum bum, bum bum, bum tremer Pra ficar bem gostosinho Bumbum tremer, ai, eu vou Testando a coordenação Se ligar no movimento Vai tremendo a bundinha E depois o bumbo lento Testando a coordenação Se ligar no movimento Vai tremendo a bundinha E depois o bumbo lento Essa é fácil de fazer Bumbum tremer, ai, bum bum tremer Bumbum, bum bum, bum bum, bum bum tremer Bumbum tremer, bum bum tremer Bumbum, bum bum, bum bum, bum bum tremer Pra ficar bem gostosinho Ai, vai, vai Bumbum lentinho, ai, bubu lentinho Bumbum, bum, bum bum, 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 bum Bumbum lentinho, bubu lentinho Bumbum, bum, 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 bum Essa é nova das rainhas Pra mexer bem gostosinho Contas para shows, 083, 98669, 3500 DJ, mete solinho, vai Nossa, olha que mulherão, ela é tentação Quando ela provoca, quando quica até o chão Ou desce devagar, sabe sensualizar Quando o DJ mete o som Nossa, olha que mulherão, ela é tentação Quando ela provoca, quando quica até o chão E desce devagar, sabe sensualizar Quando o DJ mete o som do batidão Subindo bumbum, abra as pernas e vai descendo até o chão Chão, 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 chão E vira pra direita Chão, 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 chão Vira pra esquerda Chão, 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 vai Chão, 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 joga o bumbum pra trás Chão, 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 vai no chão, vai no chão Desse jeitinho vai, e vai descendo até o chão Nossa, olha que mulherão, ela é tentação Quando ela provoca, quando quica até o chão Desce devagar, sabe sensualizar Quando o DJ mete o som Nossa, olha que mulherão, ela é tentação Quando ela provoca, quando quica até o chão Ou desce devagar, sabe sensualizar Quando o DJ mete o som do batidão Empina o bumbum, abra as pernas e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Até o chão Contatos para os shows 83-986-69-35-00 Que salinha é esse, mamãe? Rainhas do Batidão Respeita a majestade Ela agacha, ela encaixa Metendo o bumbum no chão E ela agacha, ela encaixa Flexiona ela do paredão Ela agacha, ela encaixa Metendo o bumbum no chão E ela agacha, ela encaixa Flexiona ela do paredão E ela tá na peixão Então quica essa porra no chão Vai, quica essa porra no chão Quica essa porra no chão Quica essa porra no chão A loirinha é pressão Quica essa porra no chão Quica essa porra no chão Quica essa porra no chão A morena é pressão Quica essa porra no chão Vai, quica essa porra no chão Quica essa porra no chão A ruim vem a repressão Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão com a raiz? Batida! Ela agacha, ela encaixa Metendo o bumbum no chão E ela agacha, ela encaixa Flexionada do paredão Ela agacha, ela encaixa Metendo o bumbum no chão E ela agacha, ela encaixa Flexionada do paredão E ela tá na picha Então que que essa porra no chão? 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 A loirinha é a repressão Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão? A ruim vem a repressão Que que essa porra no chão? Vai! Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão? A loirinha é a repressão Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão? Que que essa porra no chão? Amor é uma repressão Contato para show 033 98669 3500 Rainhas do Batidão Ei coleguinha, deixa de ré que vai Deixa de ré que é o que vinha Chama tua amiga, coloca ela do lado Na frente do paredão, mostra que vocês arrasam E pras invejosa vocês fazem carão Coreografia é fácil, acaba jogando mundão E pras invejosas vocês fazem o carão Coreografia é fácil, acaba jogando mundão Carão, bundão, carão, bundão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Carão, bundão, carão, bundão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Toma, 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 toma no chão Toma, toma e finaliza com carão Toma, 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 toma no chão Toma, 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 toma e finaliza com carão Chama tua amiga, coloca ela do lado Na frente do paredão, mostra que vocês arrasam E pras invejosas vocês fazem o carão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Toma e toma, toma, toma no chão Toma, toma e finaliza com carão Toma, 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 toma no chão Toma, toma, toma e finaliza com carão Toma, 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 toma no chão É, hoje faz um mês que terminamos Eu e você, tínhamos outros planos Mas por causa do abandida me largou Não chegar perto de mim com esse teu falso amor Depois de tudo que ela te fez passar Você implorando, me pede pra voltar Você não tem noção do quanto me magoou Não te quero mais, perdeu seu tempo, acabou Tá, e tá doendo, tá Vai, e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha, não vai me fazer de boba Tá, tá doendo, tá Vai, e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha, não vai me fazer de boba Depois de tudo que ela te fez passar Você implorando, me pede pra voltar Você não tem noção do quanto me magoou Não te quero mais, perdeu seu tempo, acabou Tá, e tá doendo, tá Vai, e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha, não vai me fazer de boba Tá, e tá doendo, tá Vai, e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha, não vai me fazer de boba Quero ficar sozinha, não vai me fazer de boba Contatos para shows 083-98669-3500 Rainhas do Batidão 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 Rainhas do Batidão